Quando você tem um filme no cinema, vamos lá, vamos botar o X-Men, certo? Você botou aqui o X-Men, aí o cara tá aqui com o filme do Ed Mills. Quando ele vai colocar esse filme no cinema pra tirar o filme do Ed Mills, ele não tá colocando só o X-Men, porque é um filme da Disney. Ele vai chegar e vai colocar, olha, tem o X-Men, eu quero ele em mil salas. Não, mas tá tendo o filme ali do Bem-vindo da Xeramobim. Ele não, então não vai botar o mil não? Pois então você não vai ter o Homem-Aranha, você não vai ter o, sei lá, o X-Men 2, você não vai ter o X-Men 3, você vai ter não sei o quê, você não vai ter o Titanic, você não vai ter o Wolverine, você não vai ter nenhum filme desse. Você só tem esse se você me garantir que esse aqui também vai entrar. Aí você não quer se não, pô, você não vai ter nenhum. Vou botar agora no outro cinema. Enquanto a gente só tem pra barganhar o nosso, entende? Quando eu chego lá só com o meu filme, ei, macho, bota meu filme, exemplo, né? Bota meu filme aí. Não, rapaz, mas se não botar, eu não vou botar o outro filme que eu vou fazer. Eu nem sei, nem sei se eu vou fazer o outro. Enquanto ele já tem uma máquina gigantesca que ele consegue barganhar. Ah, você não vai botar isso, não? Pô, também você vai perder o próximo agora, o dinossauro que tá vindo. O cara, não vai me esquecer, isso eu quero, porque o cara, o outro cinema, ele quer ganhar dinheiro. Então, tem um descompasso mesmo, quando é a palavra que tu usou, e uma injustiça em relação ao cinema brasileiro, que tem que ter leis pra dizer, não, cara, independente, tem que ter horário. Escrever, fizeram agora, uma lei e tal, mas o cara bota o mesmo horário de duas horas da tarde. Só pra dizer que tá. Quem vai pro cinema de duas horas da tarde, mano? Aí o de seis, o de sete, o de oito, de nove, o cara pega e bota o filme americano. Isso que outros países, como a França, o México, a Argentina, Israel, eles têm uma lei muito maior do cinema, eles valorizam as cores dele. Aqui é completamente comercial e a multinacional é que toma de conta.